Fala nação Robro Negro, hoje é um dia especial Hoje é final do campeonato, final da Copa do Brasil Flamengo e Corinthians Já estamos aqui nos acessos do Maracanã Graças a Deus com meu velho e bom copo na mão, minha cerveja Vou mostrar pra vocês aqui o clima que tá na sede da Flamenguistas de verdade Essa torcida do Flamengo tá sempre apoiando todo jogo Vou mostrar pra vocês agora, se liga no clima Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês